O que aconteceu na quarta-feira na quarta-feira da Loura, na capital de Lourdes, além de Lourdes na estraga comunidade de uma nossa sangue, Lourdes nos estudantes e da honra Maria Bobo Fatima Pereira e a Valeta Partiaudianian. Vítima de Lourdes na comunidade de Conselho de Salva-Hussi-B, Lourdes na Laibo-Hospital, mas pela Conselho de Rhetan Socorro e Hospital Nacional Guido Valadares. Chefe Unidade Banco Urgencia, Luciana Celeste Amaral-Hateten, paciente tamo ia emergência ao Hospital Nacional Guido Valadares, no labele salva na vida, tamo paciente remover barra, bele acontece mas baia aspiração no mos baia paciente na pulmão. Luciana explica, o Hospital Nacional consegue halor resuscitação baia paciente, mas be paciente bajo condição nevema grave, no labele salva, no paciente acotuís ia emergência. Doha seguinte, o Hospital Nacional Guidovalvar Tormentino, infelizmente apaganda cujo labele salva, orientação, é 4 para o horário , acontecem , ochrussi já os e, normalmente, nós temos o remover. Então, remover para o remover. O remover acontecemos como a aspiração. As aspiração, então, nós temos a dada a gente e depois a gente foi nós. Às vezes, as pacientes, nós tivemos condições graves, nós tivemos a maior condição de vitalização, e vamos ver se está a questão de remover. Se não é, se não é, se não é. Se não é, se não é, se não é. A gente consegue salvar, pode ressuscitar, sim. Mas, também, ficamos graves. Então, o paciente tem uma emergência, e agora, tudo isso. Maria Fátima Pereira, Tinas Anulores, em Ida, ela, em Becora, escola e nularam. No Acotu Is, e agora, em Ruanulores, em Tolu, Fulanzaneiro, e, em Tuku Itukalang, e, em Sala Emergência Hospital Nasional, Gidu Valadarish, Dile. E, Fizinha Babo, Jacinto Fukas, Amen.